Hoje o Nino vai ensinar como dobrar um lençol de elástico Tá lindo! Parabéns! Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do nosso 30 dias sem bagunça E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a dobrar lençol de elástico Sim, você sabe dobrar lençol de elástico? Começa aqui embaixo Se você não é inscrito no canal, clica aqui para se inscrever, já dá o joinha, dou confiança e clica na seneta Três coisas básicas, fáceis e rápidas e vocês vão me ajudar, tá bom? Então faz isso aí E vamos lá dobrar esse lençol Você vai pegar o lençol de elástico e vai pegar assim, ó, do lado avesso, tá vendo aqui? As abinhas do lado avesso e vai abrir assim, tipo, alô, Clotilde E daí você vai juntar esse lado com esse lado e ele vai ficar assim Você vai jogar na mão esquerda Só que aí, você vai fazer a mesma coisa Aqui, ó As duas partes Vou virar para vocês assim, ó Tá vendo? Aqui, ó, uma ponta e a outra ponta Daí você vai juntar essas duas pontas com as outras duas e vai encaixar assim Aí você tem que ter uma cama ou uma mesa para fazer isso Não dá para fazer assim na mão Então eu vou colocar aqui E você coloca em cima e aí você vai arrumando, ó Você tem que fazer um quadrado com esse lençol Tá? E aí você vai esticando Alisando E vai fazer o quadrado Fez o quadrado? Você vai pegar essa ponta aqui, que é a mais fininha E vai colocar até o meio Assim E vai esticando, gente Vai alisando o lençol Tem que ter calma e paciência Não adianta fazer assim porque vai fazer igual o Nilo fez aí E a outra parte Você coloca assim por cima Aí você Eu dobro assim no meu guarda-roupa, tá? Como eu guardo no meu armário Eu dobro uma vez Estico E dobro mais uma Tá? Eu deixo ele nesse formato aqui Porque o meu O armário que eu guardo as minhas roupas de cama Ele é estreitinho, tá? Mas se o teu armário for Longo e comprido Você pode deixar ele só dobrado Assim, tá? E aí coloca as fronhas em cima As capas de almofada Enfim, tudo que for conjunto Do teu Do teu lençol, tá? Mas eu gosto mais de deixar assim Ó Olha como fica lindo o quadradinho E fica bonitinho Tudo empilhadinho Eu vou mostrar uma cena pra vocês De dentro do meu armarinho Me conta aqui nos comentários Se você sabe dobrar lençol de elástico E se essa técnica ajudou você Se essa técnica ajudou você Você nunca soube dobrar lençol de elástico E você conseguiu fazer hoje E entender Compartilha esse vídeo com as amigas Porque você não pode ser egoísta assim E guardar esse vídeo Só pra você compartilha Esse vídeo Beleza? Então compartilha esse vídeo Me segue nas redes sociais Me segue no Instagram No Facebook No Twitter É tudo Arroba Cris Ribeiro TV Tudo Então clica lá E se inscreve Os links estão aqui embaixo No box de informações Tá bom? Não deixa de se inscrever nesse canal Tem uma cara minha aqui Ó Bem bolachinha Clica aqui nesta cara Pra você se inscrever E clica aqui na playlist Dos 30 dias sem bagunça Você não pode perder um vídeo Porque cada vídeo Tem uma minúcia Eu falo minúcia Uma minúcia Da organização da sua casa Tá bom? Então é isso Fiquem todos com Deus Um beijo Tchau Tchau